Música O anjo sacudia a água parada e dizia assim Água parada tenha vida, água parada tenha vida, água parada tenha vida Aleluia Deus vai te agitar de uma tal forma meu irmão Ei meu irmão Deus vai te agitar de uma tal forma Vai sacudir pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Aleluia, quando o palanito chegar E se jogar em você Vai levantar, vai ser curado Aleluia, vai ser restaurado Vai ter vida Vai ter vida Essa água vai frutificar Aleluia Deus vai sacudir esta água hoje Deus vai te sacudir hoje Meu irmão Essa frieza espiritual vai ter que sair Essa morte não vai ter que sair Essa fraqueza vai ter que sair O que está dentro de você Vai fluir para fora O que está dentro de você Vai fluir O que está dentro de você Vai fluir Vai fluir Vai fluir Vai fluir Vai fluir para fora 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 Vai fluir para fora